Bom dia, gente! Tô aqui com essa cara de sono danada, mas é porque minha mãe veio resolver umas coisas aqui, perto da 25, e eu vim com ela pegar uma caroninha, porque a maquininha... Ai, tem as pessoas na rua me olhando, tô morrendo de vergonha... Mas a maquininha do Josiela da Barberia quebrou, e aí eu vim pra cá pegar uma carona com ela, porque eu vou lá na Santa FG, na Galeria Pagé, alguma coisa assim, pra pegar outra maquininha pra ele, tá bom? E aí vocês vão acompanhando esse dia comigo, e é isso! Prontinho! Estamos indo já a caminho da 25 de março. Tô filmando minha mãe, mas ela não queria aparecer, foi uma luta. Toda vez é assim, ela fica... Ai, tô descabelada! Eu queria emagrecer primeiro. A Elie vai fazer uns vídeos aí, é emagrecendo minha mãe. Pelo amor de Deus! Muita gente vai querer assistir, hein? Ai, só Jesus mesmo! E é isso, gente, chega lá eu filmo mais pra vocês, tá bom? Vou tentar, porque lá é bem movimentado, né? Não dá pra ficar tirando muito celular. Galeria Pagé, é esse prédio aqui, ó, colorido. Bem fácil de achar, na 25 de março. E a gente já tá chegando lá agora. Tô doida pra comprar uns quadrinhos pra enfeitar o meu quarto lá do Giseal. Não vou comprar agora, mas olhem aqui quantas opções tem na 25 de março. Eu acho tão lindo esses assim, ó. Essas aqui pra pôr na, tipo, na cabeceira da cama. Lindo, gente. Minha mãe vai perguntar o preço, peraí. Quadrinho pequeno, 15 reais e quadrinho grande, 20 reais. Vale muito a pena, né? Nossa, tô filmando bem perto da minha cara e tá uma coisa linda, maravilhosa. Ó, gente. Minha câmera de frente tá muito ruim, ó. Tá embaçado, tá com as bolinhas, mas vocês ignoram. Comprei a maquininha do Giseal. E ó o que minha mãe comprou pra mim. Uma palhetinha da Louis Ancy de glitter. As sombras, é glitter mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, gente. Peguei um pouquinho do roxo pra vocês verem, ó. Não sei se fica mais, deixa eu tentar focar. Ó. Tá vendo? É puro glitter mesmo. Fica lindo no olho. E aí, agora eu vou ter todas essas cores de glitter. Muito legal. Eu amei, amei mesmo a palhetinha. Gente, seguinte, já cheguei da 25, já trouxe almoço pro Giseal. Aí, agora, a gente saiu da barbearia pra ir no posto de saúde que nós vamos tomar a vacina de sarampo. Porque tão falando que sarampo tá um perigo, né? Tem várias pessoas tendo sarampo e a gente tá indo tomar a vacina. Mas eu tô morrendo de medo, porque eu tenho muito medo de agulha. Muito, muito medo de agulha. Giseal, disse que não tá com medo, não. Eu não. Mas se agora, se ele tá mesmo ou não, né? Já ia aí, né? Só Deus é quem sabe. Gente, cheguei em casa agora. Já são, acho que umas 5h40. Pensa, eu saí cedo pra ir lá pro centro com a minha mãe. Cheguei, levei a marmita pro Giseal correndo. Foi a maior correria. Aí, já ficamos lá no posto, gente. A gente chegou no posto, era umas... Era quase 3 horas. E só chegamos agora em casa. E nisso, gente, ele foi vai e vem pro salão. Porque chegava a cliente, ele tinha que ir lá atendendo. Depois voltava pro posto. Ó, tomei a vacina. Não sei se tá dando pra ver aí. Morrendo de medo, gente. Porque eu sou uma pessoa que, desde criança, eu tenho muito, muito medo de agulha. Muito medo. É, o Giseal ia gravar pra vocês, mas descarregou meu celular. De tanto tempo que a gente ficou lá. E aí, não deu pra ele gravar. Ai, gente, mas graças a Deus, eu já estou livre. Livre não, porque essa foi a primeira dose do sarampo. Eu não tenho a... Eu não tinha a primeira dose. Então, eu tive que tomar a primeira agora. O mês que vem, eu vou ter que voltar lá pra tomar a segunda dose. Já o Giseal tomou a segunda dose. Porque eu já tinha a primeira e agora está livre. Por quê? Mas, enfim. Agora, gente, a casa está simplesmente um ninho. Porque eu saio o dia inteiro. Então, eu vou pelo menos dar uma organizadinha. Ainda tenho um vídeo pra editar e postar hoje. Mas é assim mesmo, né? Graças a Deus, dia produtivo, é assim mesmo. Bom, gente. Então, primeiro eu vou sentar aqui pra editar o vídeo e postar ali hoje. A sala, ó, até que tá ok. Só vou dar uma varridinha no chão. Agora aqui, ó. A Chanel destruiu esse coraçãozinho dela de pelúcia aqui, ó. Então, por todo o chão da casa, tem espuma. Ó, tá meio escuro, mas acho que dá pra vocês verem. Tem espuma em todo canto da casa, ó. Até ali na escada tem. Então, eu vou ter que dar uma varridinha. Aqui na cozinha, até que tá organizado. Porém, temos uma loucinha pra lavar. E aí, gente? Ali também tem espuma. Lá em cima a cama nem compensa mais arrumar pelo horário, né? Daqui a pouco nós temos que deitar de novo, então eu não vou arrumar. Só vou, né, dar uma dobradinha lá nas coisas. Então, eu vou primeiro editar o vídeo, porque daí enquanto ele carrega eu faço as coisas rapidinho. Aí eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. Lá foi. Música 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 Não me perguntem como eu tenho coragem de aparecer aqui com essa cara de destruída, cara da derrota, porque eu também não sei responder isso pra vocês, tá bom? Mas enfim, gente, nada melhor do que depois de um dia cansativo desse, a gente tomar um banho relaxante, quentinho, ai meu Deus. Agora eu me sinto até mais leve. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse dia corrido comigo, tá bom? Então, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, deixem aí seu joinha e é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.